Um react um pouco diferente hoje, porque nós estamos num canal gringo. Então, nós vamos descobrir como que o Wide Rift flopou nesse canal gringo. O nome do vídeo é O que está acontecendo com o Wide Rift Sports. O canal dele vai estar na descrição, tá? É o Archon, que... Action, eu acho que chama assim. E vamos assistir hoje, vamos dar nossa opinião aqui. E nós vamos utilizar a legenda do Google, tá? Traduzida aqui. Então, pode ser que não seja a melhor legenda do mundo. Se você não entende inglês, eu vou pausando e comentando também com vocês. Então, vai ser um react um pouco maior. Mas deixa eu arrumar minha câmera pra vocês poderem ler também, né? Beleza, coloquei a câmera na parte de cima aqui agora. E vamos dar play. Vamos ver o que está rolando aqui neste vídeo. E ver o que a gente entende do vídeo, tá? Tá... Tá sem áudio? Tá sem áudio. Pera aí. Prontinho, áudio arrumado, tudo certo? Play. Já pra deixar um ponto, ele tá comentando aqui que o League of Legends é um dos maiores do mundo. E mostrando aqui aquele dragão voando que eles fizeram e outros shows que eles fazem no competitivo. Então, aqui a gente vai falar de esportes, principalmente, pelo que eu entendi. Vamos lá. Aqui ele tá falando que Wide Rift poderia ser o novo bombaço, o melhor jogo do mundo. Mas que foi um flop gigantesco, tá? O melhor desse vídeo é que a gente vai ter uma visão gringa aqui, tá? Fora do Brasil. Fora da bolha. Aqui é o que aconteceu com Wide Rift. O que aconteceu com Wide Rift. Durante os anos 2010, Riot Games construiu um empívio global com a League of Legends. Eles foram o jogo mais visto no Twitch, estavam hostando os maiores eventos esportes do mundo, e, olhando capitalizar, eles fizeram a decisão de começar a partir de agora. Durante o seu aniversário de 10º, Riot Games anunciou planos de expandir além da League of Legends, hoping to break into fighting games, card games, first-person shooters, and mobile games. Enter Wild Rift, a handheld version of League of Legends, which was meant to appeal to a more casual audience. Their kits had less complex abilities, the objectives were simplified, and the games lasted only 10 to 12 minutes, significantly less than the 30 to 40 minute average of a standard League of Legends game. In theory, making the game more accessible was a great way to reach a new player base, and general sentiment... Já pausando aqui, porque é isso aqui que é importante. Ele comentou... A legenda tá ótima, tá? Tá traduzindo bem de boa. E ele comentou aqui que a ideia do iDrift dava... Todo mundo achou que ia ser um estouro. Eu também achei, tá? Tanto que eu falei, pô, antes de começar eu vou fazer vídeo já, eu já quero ficar bom nessa parada. Nunca tinha jogado o LoL, queria entender o LoL e tal. Então eu fiz muito vídeo antes de se eles querem lançar. Por quê? Porque a ideia era ser mais acessível, e o que não é hoje em dia, né? Porque os celulares são só celulares pesados, e que ia alcançar um novo jogador, ou seja, pegar o pulpo de League of Legends, que é gigantesco, e aumentar ainda mais. Essa que era a ideia. Mas não rolou, né? Vamos ver o que ele fala. E é lindo, né? Muito altas as esperanças quando lançou em 2020. Falando que foi gigantesco o início, todo mundo queria jogar, todo mundo queria trocar o início. Não aconteceu tanto no Brasil, tá? Foi grande, mas não foi gigantesco. vez-to quebra, e no fim de biter. E aí ainda foi no momento, as plannedir eram depois da grande fagoria. O que era não herva? É as mulheres apparei para quantgar A ap Santiago potência es eSports a household name their plan to produce one of the biggest mobile game eSports events the world had ever seen the wild rift icons global championship comprised eight different regional leagues representing japan north america china south korea e mea brazil and southeast asia um foi essa ideia inicial ótima ideia eu acho muito legal mas eles chegaram com dois pés na porta né você tá entendendo que eles lançaram um jogo já pensando pô league of legends gigante a gente puxa o público de liga of legends inteiro mais uma galera nova faz um competitivo gigantesco que nós vamos bombar e qualificando eventos around the globe 24 teams would be selected 24 equipes seriam selecionadas competir na Icons global championship com um who's who of commentators and analysts e organizações como sentinels nova eSports funplus fenix and keyed stars the stage was set for a record-breaking event and in classic riot games fashion they produced this trailer to get everyone hyped for it to top it all off the event had a prize pool of two million dollars ensuring that every team would be on their a game so the event kicked off on june 14th 2022 and many expected the game to shatter viewership numbers and it did in the wrong direction according to yaklu news the first day of the knockout stage only had around 10.000 tá eu quero ele já tá falando aqui de acordo com o yahoo só tivemos 10.000 views no primeiro dia mas vamos lá aqui vamos falar do brasil o jogo nem tinha lançado ainda quando aconteceu isso tá para quem não lembra esse foi o primeiro campeonato que montaram equipe para montar e levaram entendeu pegaram a galera do honor of kings e tal e quiseram jogar com isso então foi muito ruim para a questão brasil esse motivo entendeu não tinha muita gente hypada ainda porque todo mundo queria jogar mesmo ninguém queria ver campeonato ainda eles deram um tiro no pé de entrar com dois pés na porta e nessa já vamos começar logo fazendo um show match gigantesco saca um e foi quebrado em viewers compare that to the league of legends world championship or even your average streamer on a galera compara oh and the numbers are laughable but that's not all this is an article highlighting the viewership for icons and show that the very first day of icons saw peak viewership of 53.9 thousand viewers before dropping to 30.8 thousand by the end of the play-in stage a drop of almost 30 percent to put things into perspective the icons global championship never eclipsed the peak viewership of the horizon cup earlier in 2021 which was a significantly smaller tournament the event went so poorly that afterwards riot games pulled the plug on wild rift esports in western regions and placed sole focus on china and southeast asia according to a blog post quote in 2023 we will send the operation and focus of wild rift esports in asia the biggest and most active mobile sports market in the world the new wild rift league in asia will be the first riot cross-regional professional mobile esports league and will replace the original wild rift esports in april of 2023 so what went wrong western viewers might think of course no one watches mobile games but in regions like southeast asia that couldn't be farther from the truth in 2022 there were two other games the first was arena valor they hosted their 2022 international championship a tournament that also featured two million dollars and their average viewership was 200 000 more than three times wild rift's peak viewership a big reason this was that the tournament was streamed on facebook according to steam charts half of the top 10 games on facebook and o motivo disso foi porque transmitiu no facebook não sabia disso não tinha ideia streaming are mobile games and four of those games right olha que legal interessante em ea es fácil de usar o free fire vocês lembram que tinha buia que era a plataforma do free fire e ninguém ia para twitch ou coisa do tipo assistir free fire mas no youtube na buia era gigantesco olha que coisa né parece que precisa de plataformas específicas para transmitir o biogames né e só funcionou era no que era transmitido no facebook é onde a galera assistia five most viewed games on the platform in 2022 icons for whatever reason did not stream on facebook meaning they missed out on a huge viewership opportunity but while arena was only 200 000 viewers for their largest event of the year that was peanuts compared to another game in asia one that routinely pulled more than two million viewers for tournaments that weren't even their world championship eclipsing that of even the league of legends world championships that year the game mobile legends bang bang mobile essentially a league of legends clone mlbb had a four-year head start on wild rift and quickly established itself as the single most popular mobile game in the world by the end of 2020 mobile legends averaged a monthly player base of over 70 million users with more than 10 million playing every single day in addition mobile legends use the time between 2016 and 2020 to develop a grassroots esports scene primarily in the southeast asia region unlike wild rift who immediately created icons shortly after the game's release mobile legends waited three years to invest into the m series their official is even without multi-million dollar prize pools the time spent developing a devout base of casual and competitive players was something wild rift could simply not compete with me as well as well as well as well as you can't because he was able to bring a lot of people because they were able to bring a lot of people because they were able to bring a lot of people because they were able to bring a lot of people to play casual and competitive content and control explains how do you convince a player that has spent four years of their life in a title like mobile legends to drop the game for another the short answer is you pretty much camp this was a huge issue for wild rift even if it was a better product than mobile legends and we're not saying it is riot also needed to convince mobile legends players who have invested four years playing grinding and spending money on skins to leave that all behind and true 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 tanto que até hoje mobile legends é um jogo muito jogado aqui no brasil hein cara é para quem não entendeu para quem está escutando só não está vendo é eles estão falando que cara você não vai conseguir convencer um jogador que ficou quatro anos comprando skin gastando dinheiro se divertindo criando comunidade a trocar de jogo só porque o jogo é melhor entendeu e ele aqui ele meio que confirma o adrift é melhor só que ele não vai ser convencido a trocar de jogo velho try something else additionally wild rift could not fully capture the league of legends space as many league players ah e aí chegou que foi no brasil eles tentaram pegar a base de league of legends e eles não conseguiram tá os jogadores não quiseram trocar rather stick to the pc counterpart due to the fact that it's a more fleshed out game wild rift also struggled because e ele tá falando que por ser um jogo mais desenvolvido no pc por isso que eles preferiram lá e pode ser mesmo mas eu não acho que só isso não acho que principalmente aqui no brasil tem muito do celular não ser olhado como um lugar para jogar ainda mobile gaming isn't the global phenomenon we think it is at least not in western countries while mobile gaming has been growing around the world southeast asia has been the main contributor to its success so while riot was focused on a global release the region that they should have invested the most in was southeast asia the last major issue with wild rift was its preemptive focus on esports instead of spending time to cater towards the existing casual base they look to market wild rift as the premiere esport of mobile gaming essentially starting o que ele tá falando aqui agora que já aconteceu é muito fácil falar também né cara que a right não deveria ter puxado primeiro pro esportes ele deveria e eles erraram nisso que eu te falei pra pro brasil foi muito assim nem lançou o jogo já tem competitivo entendeu muito rápido entendeu não deu para construir uma base de player tanto que a galera que jogou competitiva era galera que vende outros competitivos entendeu já de cara não deu nem tempo de construir a base e eles deveriam ter feito isso no sul da ásia e depois foi feito para o global primeiro global já foi puxado por eles casuais e coisas do tipo fato 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 e claro não tentar trazer a galera do law pc né sports stadium in an empty city still riot games went all in with their plan to invest in esports and rush their first year with icons resulting in low viewership thus resulting in it flopping outside of asia without laying the groundwork to organically develop a player base riot set themselves up for failure from the start in a blog post by riot games the president of their esports division john needham explained how they view the function of esports saying quote riot generally does not use esports as a way to acquire new game players esports aren't an effective way to do so because in order to really enjoy the competition a viewer needs to have a foundational knowledge of the game so by this logic if the game is struggling for relevancy in the west and facing stiff competition for user acquisition regions it doesn't make sense to continue pumping money into something that only caters to a niche audience so where are we now despite e aí não faria sentido você continuar injetando dinheiro para o que é nichado e por isso que eu te falo que o idrift volta a jogar aí depois uns cinco anos quatro foram quatro anos do mobile legend pode ser mais rápido né então daqui uns dois anos talvez a gente volte com a parada global se der certo lá na área tem que dar certo na ásia dropping support for the western esports scene in late 2022 and focusing on southeast asia and china in 2023 viewership for the game never really jumped up peak viewership for the game was just 17 000 which came during the 32nd southeast asian games in april 2024 riot announced that they would be dropping official support for the apac region because of this low viewership leaving china as the last bastion for riot sanctioned tournaments still that bastion is holding out according to a report from pocket gamer in july 2022 wild rift generated 500 million dollars in global revenue with 72.6 percent of that revenue coming from china suggesting that while the competitive scene isn't as big as games like mlbb the casual scene is still incredibly active so while wild rift may seem dead there is some hope for to bounce back in the future maybe riot won't invest in multi-million dollar tournaments again but if we've seen anything over the years it's that players are more than willing to support the games they love o vídeo é bom tem muitos dados tá bem feito o action mandou bem minha opinião é exatamente essa dele é a riot errou em querer vim com dois para a porta achando mas é difícil é fácil falar agora tá mas é difícil falar no início porque cara o jogo é bom só que a gente não sabia que ninguém ia deixar de jogar a mobile legends ou arena valor ou rock para vir para o rift né cara a gente achou que ia vir e eles erraram no marketing brasileiro de trazer o pessoal do pc para cá eles devem estar focado somente no pessoal do free fire pode-se dizer assim mesmo assim a gente sabe que a galera do free fire não tem público de moba né tá temos aí uma esperança dois três anos igual mobile a gente fez da riot voltar com os competitivos o que é muito difícil porque foi frustrada a primeira tentativa né então teria que crescer muito para falar agora sim dá para fazer e eles tentar de novo por enquanto a gente vai jogando casual é o que nós estamos fazendo e aí que vocês acham flop dead rift no competitivo foi por causa disso mesmo e aí gostei do vídeo e canal do action vai estar na descrição valeu falou fui